Charrat! 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 Daqui mesmo você? Sim. Mora aqui? Eu moro mais na frente. Daqui de Mossoró mesmo? Sim. E só quem tá aqui em Mossoró você queima muito? Você é jornalista? Não. Você é jornalista igual? E quem é que me tá entrevistando? Eu sou morista. Morista? E só quem entreviste é jornalista? Aí você queima o que? A pele? A pele, a pele. Ah, sim, queima. Aí já queimou muito? A pele. A pele. Você falando do sol queima. Mas você tá com outra maldade. Não, eu tô perguntando se queima. Você tá com outra maldade. Eu tô perguntando se queima a pele. Ah, eu queimo a pele. Você tá com outra maldade, você tá? Não, eu tô perguntando se queima, já queimou. A pele tá certa. A pele. E você já? Não, eu já queimei os protetores. E outras coisas que você já queimou, não? Não. Olha, 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 você queima aqui, Mossoró. Ah, de maneira boa. A pele. Você é doida? Queima a pele. Tá aqui, olha, que eu queimo. Passar isso pra poder queimar. Não, a pele. A pele, a pele. Você, você não me se queima? Minha equipe aqui, viu? Olha a moto que eles prenderam agora. Agora. Olha o que o cara botou aqui na moto. Olha. A placa do camarada. Equipe Marcos e... Sub-Everalda aí, ó. O Elisa Cabral. E apoio do Espetor Sérgio também. O cara disse que a... A placa é essa aí, ó. Pus guarda. Será que realmente os cães ou gatos podem contrair o coronavírus? Os animais tão indefesos? Os animais tão indefesos... Você é tudo ao vivo Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Tudo com teus lábios Gira o mundo Se parece tudo sobrenatural Você exige Eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você exige Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é Eu já falei pra você não falar comigo Eu disse pra você calar a sua boca E não falar comigo Antes de eu ver porrada em você Cala a sua boca Nossa, essa semana não cabe, véi E aí, Diogo? Tá de boa? Diogo, tá de boa, Diogo? E aí, Diogo? Diogo, tá de boa? E aí, Diogo? De boa, Diogo? Como é que tá? Hein, Diogo? Como é que tá aí? Tá de boa? Não dá ideia aí, tá de boa? E aí, Diogo? Tá com raiva de mim, Diogo? Tá de boa? Diogo, tu achando que você tá com raiva de mim, Diogo? Tá de boa não, Diogo? E aí? Como é que tá? Como é que tá? Diogo, tá de boa, mano, véi? Como é que tá aí? A prefeitura vai dar um quilo de peixe esse ano E a última vez, um quilo de peixe a prefeitura vai dar esse ano, viu? Um quilo de peixe Atenção para os documentos, anota aí, viu? Anota aí, Emanuel, os documentos Se você quiser pegar um quilo de peixe da prefeitura Precisa só, simplesmente, de identidade, CPF, certidão de nascimento, carteira de trabalho Comprovante de residência, duas fotos, três por quatro, passaporte, hemograma completo Carteira de habilitação, plano de saúde, segundo grau completo Título de eleitor, carteira de estudante, ter feito 450 pontos no Enem Escritura da casa, documento do carro, alvará, em dia, tem que ter Reservista, receita azul, cartão de vacina, cartão do SUS, cartão Bolsa Família E ter a pressão arterial 12 por 8, comprovada É pra você, aí você adquire um seu quilo de peixe A todos, um grande abraço Aí bebi três, Antártica, agora eu bebi três, Itaipava E me deitar e dormir, porque hoje eu não consegui dormir Acordei, foi cedo, eu não te falei nada naquela hora Porque eu fiquei com medo de falar E se você comentar alguma coisa com a... Ele vim pro lado de cá, entendeu? Acordei, foi cedo, minha filha O satanás aqui do lado, ligou as máquinas, sabe que hora? Sete horas da manhã As máquinas vêm trabalhando, esse miserável aqui do lado E os capeta aqui de frente, botou o Fusca pra fora Estrondou oito horas da manhã Ficou até... Liguei pra polícia duas vezes Polícia nem aqui não veio Então acredita Estrondou esse Fusca hoje, menina O grave derruba as panelas Derruba é tudo de cima das coisas, entendeu? Pois é Menina, por isso que você mandou na... Tjamando... Obrigado.